Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita ao Japão. Hoje ele teve um encontro com a comunidade brasileira no país e com empresários japoneses. Bolsonaro também se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e participou de um jantar oferecido por ele. Durante a viagem, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o príncipe Charles da família real britânica. No encontro, eles falaram sobre diversos assuntos, entre eles o desenvolvimento da Amazônia. Além do Japão, Bolsonaro vai visitar a China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita. O texto final da nova Previdência foi concluído no Senado com a aprovação dos últimos destaques. Um acordo entre governo e oposição propõe a votação nos próximos dias de um projeto de lei relativo à aposentadoria de trabalhadores expostos à periculosidade. O que vai haver no projeto de lei são exatamente quais são os critérios objetivos de concessão de periculosidade. O que existe hoje, desde a promulgação da Constituição de 88 e com uma lei de 1995, é que há um vácuo jurídico e esse vácuo tem sido preenchido por decisões absolutamente desprescidas que são proferidas em todo o território nacional. De tal forma que nós temos um índice de mais de 70% de concessão de aposentadorias especiais em função de periculosidade por via judicial, o que mostra claramente que há um descompasso regulatório nessa situação. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou a aprovação da nova Previdência. Uma vitória com 60 votos a favor, então aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então agora vamos para os outros objetivos. Reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!